Muito bom dia, eu sou Pedro Carneiro de Mendonça, embaixador do Brasil na África do Sul e queria me referir a esse importante evento que vai ter lugar amanhã no estádio do FNB que são as exéquias oficiais do presidente Mandela. O Brasil estará representado no mais alto nível pela senhora presidenta da República que vem acompanhada de nossos quatro ex-presidentes. A meu ver, não poderia haver uma homenagem mais expressiva de nosso país ao grande líder sul-africano. Devo dizer que Mandela não é apenas um líder sul-africano. Pela sua ação, pelos princípios que defendeu, pelas ideias que propôs, Mandela é um líder de envergadura mundial. Daí a presença de uma representação brasileira de tão alto nível. É também a homenagem que o Brasil presta à África do Sul, país com o qual tem relações tão especiais, que condivide a participação em importantes foros internacionais e que é, como o Brasil, uma sociedade também multirracial e também democratizada há pouco tempo. Muito obrigado.